DJ Santurvelli, o trapo da putaria, o trapo da putaria Aê concorreza, isso é o DJ Ricão, que te deixa na mão do palhaço, caralho Deu uma tapa no Chose, deu uma de close, refrescou meu pau Ela me mamou com bala, ela me mamou com bala Ela me mamou com bala E o dia tá amanhecendo, é hora de botar as piranha pra me aquecendo Vai descendo, 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 descendo Aê concorreza, isso é o DJ Ricão, que te deixa na mão do palhaço, caralho Deu uma tapa no Chose, deu uma de close, refrescou meu pau Ela me mamou com bala Ela me mamou com bala E o dia tá amanhecendo, é hora de botar as piranha pra me aquecendo Vai descendo, 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 descendo Tava gostoso, tá picapus menor do movimento Esse é o top, esse é o top, esse é o top cabelo cedo Tá ficando isso no momento E aí somety Esse é o top, esse é o top, esse é o top Cabelo cedo Tá ficando isso no momento